No nosso canal vamos fazer gente um bolo simples, fácil, é muito rápido, então vamos fazer rapidinho, bora pra receita sem perda de tempo E no final do vídeo se você quiser dar aquele joinha, se você gostou, olha gente que delícia Vamos lá com o ingrediente que você tem em casa, corre lá, vamos comigo, eita já perdi muito tempo, bora lá pra receitinha Tô com vontade de comer um bolo gente, e eu quero comer um bolo diferente, então eu tenho só dois ovos, então bora lá fazer com dois ovos No liquidificador eu coloco os dois ovos já quebrados Uma colher de manteiga Meia xícara de óleo, tá vendo? Meia mesmo, viu? Não pode ser mais nem menos, é muito rápido A manteiga é pra dar aquele arominha, mas o óleo vai servir pro seu bolo ficar mais fofinho ainda É muito rápido Uma colher cheia de açúcar Enquanto eu tô fazendo esse bolo, meus amores, vai dizendo aí de que cidade você está assistindo os meus vídeos Pra eu me tá sabendo aonde as minhas receitinhas estão chegando e pra eu me tá mandando aquele abraço pra você E um cheiro Vai dizendo aí, bora bater logo aqui o açúcar, uma xícara cheia de açúcar que eu já coloquei Bora bater a primeira Bata por três minutos pra o seu bolo não ficar com gosto de ovo, é horrível o bolo com gosto de ovo, não é? Parar! Dentro de uma tigela vamos colocar uma Duas xícaras Três xícaras Vou colocar quatro, gente, porque eu vou fazer de uma forma quadrada Se você for fazer de uma forma redonda, três xícaras bem cheias é o suficiente Então, como eu vou fazer de uma forma quadrada, eu vou colocar quatro xícaras de trigo É trigo, não é açúcar não, viu? Quatro xícaras de trigo Então, bora lá, politificador de novo Que eu vou ter que bater de novo Aqui dentro, gente, vamos colocar 350 ml de leite 350 ml de leite Minha filha tá falando ali que ela vai fazer um bolo de laranja E vamos gravar aí pra vocês 350 ml de leite, esse bolo vai ficar uma delícia Vocês precisam ver o resultado Tem um segredinho aí, viu, no final Bora lá Vamos bater novamente Bata novamente Agora, bora Não vamos usar mais o liquidificador O trabalho vai ser só pra lavar, né? Mas não tem problema O importante é que você vai comer um bolo gostoso, rápido de fazer Aqui dentro, aqui, nas quatro xícaras de trigo Você vai jogar esse liquidificador que você bateu no seu liquidificador Joga a metade Dá uma mexidinha Depois você coloca o resto Pra dissolver bem o trigo Se você colocar tudo uma vez Vai ficar aquelas pilotas Perceba como ele ficou Agora eu vou jogar o resto Joguei o restinho todinho Gente, gente Tem um segredinho aí O bolo fica mais gostoso Quando nós estivermos colocando o bolo na forma, viu? Esse bolo vai ficar uma delícia Vamos bater bem batidinho Se você não tiver esse coisinho aqui de bater bolo Pode ser com uma colher de pau Uma colher normal Não tem problema Gente, eu estou sentindo que está um pouco mole Eu coloquei 350 ml de leite É como eu falei Se você for fazer na forma redonda Você coloca 3 xícaras de trigo E diminui o leite, viu? Coloca 250 ml de leite Como eu coloquei 350 ml de leite Quase chegando nos 400 Eu vou colocar mais meia xícara Que a massa também não pode ficar muito mole Porque senão o seu bolo abaixa na hora que ele assar, tá bom? Vamos colocar, gente, a meia xícara de trigo que eu falei E vamos mexendo lentamente assim, ó Por cima Pra não ficar aquelas bolotas, viu, gente? Ó Tá bom? Pra não ficar o trigo Tipo aquelas bolotas de trigo Sem estar todo dissolvido Fica ruim o seu bolo Tá vendo como a massa está ficando bonita, gente? O vídeo coisou um pouquinho aí Quando eu pausei aqui Porque eu tomei um susto, gente Leite no fogo, meu Deus do céu Parece que é uma coisa Você descuida o leite e derrama Vou mostrar pra vocês ali Olha como a massa tá Tá vendo, gente? A massa tem que ficar nesse ponto Ela não pode ficar nem muito mole E nem muito dura Pro seu bolo não ficar só lento Né? Não é um bolo só lento assim, meio coisado É só um bolo de... Como se diz, meu? Ô, Jesus Como se diz? Um bolo de leite Inclusive tem no canal aí Deixa eu mostrar pra vocês o leite que derramou ali Meu Deus Olha a situação Ih, vou ter que limpar, né? Derramou Uma colher cheia de fermento de bolo Não pode faltar Se você esquecer Vixe, nossa Bem cheia, viu? Pro bolo ficar bem fofinho Bem cheia mesmo Você viu que o caprichei aqui Vamos mexer Tchan, 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 tchan Forma quadrada Então eu preciso Colocar esses ingredientes a mais Viu, gente? Como foi rápido fazer esse bolo Pra você tomar aquele cafezinho da tarde Agora bora pro segredinho Quando nós estiver colocando na forma Pera aí Vamos lá Deixa eu ver a forma ali Vou untar a forma Ai meu Deus Ai meu pai Que melequeiro Já untei a minha forma com manteiga Vou passar trigo Pro bolo ficar mais soltinho Veja como a forma ficou bem untada Pro meu bolo não grudar na forma Agora o segredinho tá aqui Eu vou despejar isso aqui Só que eu não vou despejar tudo Só a metade Tá vendo? Só a metade Pronto Vamos deixar um pouco Esparrama ele com cuidado Pra não coisar o coisinho aqui Olha Olha, olha, olha Olha aquele cuidadinho Bem levinho Gente Pra não coisar embaixo Olha Olha, olha, olha Olha só como é fácil Esse bolo Se você tiver criança Eles vão amar Quem gosta desse bolo é meu marido Gente Pronto Esparramei Viro Agora com o que sobrou aqui Gente Eu vou fazer uma misturinha aqui Esse vai fazer que seu bolo fica mais Tchan, 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 tchan Uma caixinha de creme de leite Mais uma caixinha Pra quê? Ah, minha filha Vai ficar gostoso demais Descubra aí, gente Gente É uma delícia Agora tem outra coisinha Pra me colocar aqui nessa misturinha Antes de ir pra forma Tchan, tchan Acabou Caixinha de 200 gramas de creme de leite Pode ser da marca que você Então, gente Aqui dentro vamos colocar Uma Duas Três Quatro colheres De chocolate Não precisa Dissolver totalmente Esse chocolate Gente Que delícia Faça assim, ó E já está prontinho Ó Ó Mexendo com leite Como é que fala? Com Com o Meu Deus do céu Meu pai Ó, gente Porque tem o leite condensado O leite condensado não O creme de leite, viu? Leite condensado não Olha só, gente Fala a verdade Que colinda O chocolate já é doce Então Já deu pra adoçar O creme de leite Que você colocou O que que eu vou fazer Agora aqui? Falta ainda uma coisinha Bora Cinquenta gramas De brigadeiro Cinquenta gramas Tá bom, gente Olha Mas se vocês não quiserem Fazer isso que eu fiz Colocando chocolate Essas coisas Ah, eu não quero Você pode fazer ele Do jeito que estava mesmo Pronto Pronto Eu não quero que esse Coisa derreque Ó E agora Vamos jogar Além em cima Lá na forma Viu? É porque eu estou Filmando, gente Eu queria mostrar Pra vocês Espera aí Bora lá Bora lá Bora lá Porque eu não quero Que caia sujeira aqui Modos mosquitos A gente mora no Nordeste E qualquer docinho Que eles vejam Doce Olha Agora bora lá Olha, gente Preste bem atenção Como esse bolo Vai ficar Maravilhoso, gente Olha que delícia Agora é só levar Ao forno, gente Se seu forno Se seu forno for muito bom 25 minutinhos Já está assado Esse forno Se ele não for muito quente O máximo 30 minutos Já está assado Esse bolo Então, gente Bora levar ao forno E quando ele estiver assado Voltamos Pra mostrar pra vocês É como eu falei Se vocês não quiserem Colocar o creme de leito O chocolate Vocês podem fazer Ele normal Com os primeiros ingredientes Que eu coloquei Vai ficar bom Do mesmo jeito E vai ficar Uma delícia Sem precisar Colocar o creme de leite Só o leite A colher de manteiga Se você também Não tiver manteiga Você acrescenta Só mais um pouquinho De óleo E não precisa também Colocar a manteiga Tá bom? E é isso Vamos levar ao forno E quando ele estiver assado Voltamos E não esquece No final, gente De compartilhar Nos seus contatos Pra me ajudar Pra as minhas receitinhas Estão chegando Em mais e mais cidades Eita Bora lá levar pra sal Gente, o bolo já assou Agora vamos ver Como ficou Essa delícia Já tá dando Pra vocês perceberem Que ele está ficando Fofo Que ele tá fofinho Olha só Vamos ver aqui Como ficou O nosso bolo Vamos tirar aqui Gente É tudo ao vivo Olha Ai, 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 ai Olha, gente Olha só, gente Que maravilha Vamos colocar aqui No pratinho Vou virar aqui Pra vocês Ah, não Olha, gente Como ele ficou fofinho Vale a pena Ou não vale Meus amores Olha Hum Eu não vou mostrar Meu rosto Mas vou experimentar Pra vocês verem Hum Muito bom Olha só Olha aqui, ó Gente Hum Olha que maravilha Hum 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 E espero que vocês gostaram Tá bom É receita simples Uma delícia Uma delícia Pra vocês Tomar com aquele Cafezinho da tarde Das suas crianças Vai amar Esse bolo Delicioso Hum Gente Vale a pena Ou não vale Meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau